Olha aí, rapaz, muito feliz aqui que o André acabou de me lembrar que eu tenho um código que eu joguei do beta, ele fez um cavucal no meu e-mail lá, cavei, e olha aí, ganhou umas coisas muito loucas, olha aí, eu tenho uma Vrasca, eu tenho um Raul, e eu tenho um Tefere, olha aí, bonito, nem sabia que eu tinha direito a isso, cara, mas valeu aí, André, me ajudou aí, ó, nem sabia que eu tinha essas cartinhas bonitas. Se você jogou o Closed Beta, procure no seu e-mail, por e-mail da Wizards, cara, eles mandaram um código pra todo mundo que jogou no Closed Beta. E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio Sam, e hoje vamos pra mais um vídeo de Magic Arena, hoje eu tô mais uma vez aqui com meu brother do And... Caramba, eu ia falar do André Motivo, mano, serião, velho, eu não ia conseguir te falar André Manente, eu falei, cara, é o André do Motivo, André Motivo, ninguém te chama disso, não? André Motivo, me chamam, cara, me chamam. André Motivo, não, André Motivo, André Manente tá muito difícil. Quer ver quando eu vou explicar pra algum familiar que o nome do canal é O Motivo e não Emotivo, né, às vezes já vieram me perguntar assim, tá tudo bem, cara, você quer conversar? Emotivo eu acho louco, hein, passa aí você perdeu a oportunidade aí, só abrir um canal de Magic eu vou colocar o nome dele de Emotivo, com, obviamente, o E-M-O com Caps Lock. Não, só toca Blink e Green Day no fundo do vídeo, né? Não, é, e Linkin Park é essas versões depressivas aí que a gente curte. Bom, André, eu comprei aquelas coisas das cartas carimbunitas, pra dar uma força, eu gosto muito do jogo, jogo todo dia, eu sempre tive isso de jogo que eu jogo, se você tem alguma atualização, alguma coisa cosmética, eu pago pra questão de incentivo mesmo, eu acho que é uma coisa legal. Aqui eu tinha, eu tinha infinitas moedas, mas eu comprei inclusive aqueles Live Fail, sabe, que custava 10 mil. Ah, sim. Então, por isso que eu não tenho tantas moedas, mas eu tenho várias gemas, várias moedas, o André chegou aqui pra mim com 3 decks, importei os decks, olha só. Passei por esse incrível problema aqui de não ter várias cartas pra conseguir montar o deck. Então, o André pegou e falou, cara, você tem que abrir o booster, sua coleção ainda é pequena e faz todo sentido. É um problema que muita gente tem, né? Muita gente pega as listas dos decks competitivos, bota na arena e percebe, ih, eu não tenho nada. E aí hoje a gente vai não só fazer o unboxing, como dar umas dicas de como descobrir qual é o booster certo pra você abrir, né? Esse deck aqui mesmo, eu tô vendo que falta muita carta ainda de lealdade, você pira? Vamos escolher um deck então, pra gente entender pra onde a gente vai abrir esse unboxing. Qual dos três? Bom, aí vai mais do teu estilo de jogo, né? A Hydra não tá jogando mais? A Hydra, ela joga em um deck, ela joga em vários decks, mas ela joga principalmente no melhor de 3, né? No sul-time mid-range melhor de 3. Como a gente tá aqui nesse momento focado no melhor de 1, ela acaba não tendo tanto espaço assim. Mas ela é uma carta que a gente jamais vai ficar triste de abrir, porque ela joga muito, né? Qual dos três você acha que a gente deve visar aqui? Bom, eu acredito que nesse cenário seria mais interessante a gente focar no nosso Gru, o vermelho e verde. Seria bom a gente ver primeiramente quantas wild cards a gente precisa e quantas a gente tem pra gente estabelecer um objetivo. Certo, as wild cards são essa florzinha aqui, galera, parecendo a Lotus aqui, né? Com o símbolo da centelha. Nesse momento eu tenho 12 comuns, XE9 em comuns, 8 raras, 10 míticos. Porque eu sou um cara muito responsável que joga todo dia. Isso aí, e essas cartas, pra quem não sabe, são cartas coringa em que a gente pode trocar por qualquer carta do jogo que tenha a mesma raridade. Então se a gente estiver precisando de uma rara, a gente pode abrir mão de uma carta coringa nossa e, entre aspas, craftar qualquer carta rara do jogo. Aqui, a gente tem bastante comum e incomum. Então eu vou assumir que esse não vai ser o problema desse deck, né? Porque a gente tem bastante coisa. Agora, rara e mítica, nós não temos tantas assim. O que a gente precisa pra finalizar esse deck? Quantas raras e quantas míticas? 6 raras, 6 míticas. Agora ferrou um pouco mais aqui, né? 9 raras. 10 raras e 6 míticas, é isso? Isso. Tá, e as incomuns a gente consegue. Só que das 10 raras, praticamente todas, são da coleção nova. Aham. Da última, Lealdade e Rabinique. A minha teoria é o seguinte. Lealdade e Rabinique é uma coleção que vai jogar por muito tempo ainda. Mesmo quando ela for ratacionada, que sei lá quanto, um ano e meio, dois, não sei. É uma coleção que tem muita carta boa, não só pra esse deck, como pros outros decks que a gente quer montar também. E provavelmente pros próximos decks que nós teremos no Standard. Então não é uma coleção ruim de abrir em nenhum cenário. Eu acho que a gente poderia começar aqui, talvez comprando alguns boosters de Lealdade e ver o que vier. No pior dos cenários, quando você abre a cada 6 boosters que você abre, você ganha uma wildcard rara. Então isso não tem como ser ruim, né? Então vamos de gemas em Lealdade? Pode ser, pode começar com gemas ou com gold, tanto faz. Compensa aqui a troca? Como é que é? Como eu tenho 5 mil, é melhor comprar 3 mil do que... parece que não, né? É exatamente o valor de 200. É a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Infelizmente é a mesma coisa. Eu queria que o jogo te recompensasse se você comprar mais, sabe? Uhum. Pra valer a pena, mas não, não vale a pena. Bom, então vamos lá. Passei minhas 1.200 geminhas aqui pra pegar 6. Beleza. Vamos lá, vamos abrindo. Unbox é coisa boa. E aí a gente vai falando de quais decks as cartas jogam, né? Ó, interessante isso aqui, ó. Ó, muito bom. A gente abre uma token, né, de incomum, então tipo, é a melhor carta que poderia abrir. Porque aqui, ah, vamos supor que abre uma incomum muito top. Você abriu qualquer incomum do jogo. Não interessa, às vezes eu não preciso. É, abriu qualquer incomum do jogo. E aí lá no canto direito superior a gente tem a contagem dos coringas, né? Então, por exemplo, aquele círculo vai se completando e daqui dois boosters a gente ganha uma wildcard rara só por abrir booster, sabe? Isso é muito bom. E do lado tem o mesmo de incomum ali. Isso, exatamente. A grande questão é que isso daqui, às vezes você vai olhar, vai ter uma carta laranjada. O que acontece é que você roda quatro vezes isso daqui com uma carta amarela e a quinta vez é uma carta laranjada, que seria um token de miss. Isso, exatamente. Depois volta pra quatro amarelinhos. Show. Bom, abrimos essa moça aí que não é nada do que a gente queria, mas é isso aí. É, mas é uma carta ok. Ela joga em algumas listas de simic adapt. Não é uma carta, tipo, inútil que não joga em nenhum deck. Ela só não é exatamente o que a gente quer. Mas tudo bem, tá aí. Uma lendária, um tritão. Dessa vez eu nem um token, infelizmente. Aham. Olha aí. Abrimos uma token de mítica. A gente literalmente abriu a mítica que a gente quiser, de todo o Magic Arena, sabe? Essa é a melhor carta que você pode abrir durante o unboxing. Não existe carta melhor que você pode abrir, porque é a maior raridade de todas e qualquer carta que você quiser. Então, tipo, isso é o viveu sonho. Só diria que tem a piadinha aí, né? Mas é que eu trocaria ela por uma token de rara. Sim, cara. Tipo, a mítica, a token de mítica não é tão interessante. Pois é, porque a maioria dos decks usam mais raras que míticas, né? Porque os terrenos são todos raros, tá ligado? Ó, ganhamos a token aqui, ó, na animaçãozinha do lado. E reiniciou. Aham. Ó, abrimos uma carta que a gente precisava. Olha aí, que loucura. Ainda abrimos o Bode aqui, ó. O Bode? O Bode eu fico triste, viu, de jogar contra o Bode. O Bode é cacera pra mim. O Bode é brabo. Bom, o jogo chamou aqui, ó. Ah, esse aqui... Eu já vi ela jogando em alguns decks, mas não é a melhor carta da coleção, não. É uma carta... Não, e eu acho que eu tenho várias, viu? Tem umas cartas que eu acho meio bizarro, ó. Abrimos uma token comum aqui embaixo, também seria a melhor comum que a gente poderia abrir. Opa, isso é bom. Isso é muito bom. Eles joguem muito deck, principalmente o Monoblack Agro e as listas de BW ou Mardu. Mardu é vermelho, branco e preto, que sacrificam e tal. O que eu acho, eu, né, estou prevendo que vai ser um deck bem presente no meta agora com Guerra da Centelha, porque saiu umas cartas bem legais aí pra esse tipo de deck, então... Enfim, acho que é uma carta... Ele só não chama zumbi, né, infelizmente. É, infelizmente. Podia ser zumbi. É, que se chamasse zumbi, acho que ia ser muito broken também, por isso que até mudaram o nome dele. E a Ana gosta. Ó, ganhamos uma token de incomum agora, nesse momento. Aquele grito do Carnarion, que tá aí na esquerda, é uma carta que joga muito, né, inclusive no Esper que a gente quer montar. É verdade. E essa carta do meio, ela joga no sideboard do Esper que a gente quer montar, e também joga no deck de portão, em algumas listas. Esse? É, esse mesmo. Então, duas cartas muito boas, né. Tem como saber quantas cartas eu tenho ou não, né, só na coleção. Aí seria uma atualização interessante, viu? Gostaria de clicar na carta, parecesse um numerozinho pequenininho assim, ó. Você tem três dessa carta. Seria ótimo, né, Ana? Seria ótimo. Ó, agora você tem dois aí, sei lá. Acho que seria uma das pequenas recomendações que eu humildemente poderia dar. É, eu também acho que sim. É o tipo de coisa que a gente sugere e eles falam, calma, estamos em beta. E agora? Comprar mais, né, eu acho. Continuamos em Ravid, cara? Você que sabe, cara, eu acho que sim, eu acho que vale a pena, mas se quiser dá pra intercalar. Vamos só pra mudar, vamos pra guildas, aí. Tem um tempinho que eu não abro guildas. Show de bola. Vamos abrir uns terreninhos raros, então, aí, pra ajudar. Nossa, amei, hein, por favor. Ó, abri... Não conheço nada aqui, acho que nada, né? Mas uma token comum é uma token comum. É, mas uma token comum é ótimo, né? Opa, isso é bom, isso é bom. Certeza? Eu nem conheço isso. É, não, é uma carta ótima, ela não tá vendo um deck pra ela agora, mas ela jogava bastante no Gskai, no Vimir, é uma carta que talvez com o deck certo ela funcione muito bem. É uma carta boa de você ter, sabe? Porque eventualmente você vai precisar dela, então, legal. É, aqui no Magic Arena eu diria que o jogo é muito focado em coleção, assim, pelo menos eu sinto isso, então, ó, segundo em comum tá show hoje. Opa, essa também joga no sideboard daquele Esper que a gente quer montar. Uma cartinha a menos, cara, aos pouquinhos a gente vai construindo uma coleção aí. O jogo, ele é tão focado em coleção que você não consegue se desfazer das cartas. Em outros jogos, como Hearthstone, por exemplo, você pode desfazer de cartas que você não quer pra criar, entre aspas, pó, né? Pra poder craftar cartas que você quer. No Magic você não tem como fazer isso. Tipo, eu não posso tocar 10 cartas raras que eu não gosto por uma que eu gosto, que é uma coisa que eu adoraria fazer. Apesar de entender isso daí, eu nunca tinha parado pra pensar nesse lado do jogo me forçar a ter uma coleção. Pois é. Só queria pontuar que mudou ali, ó, já, viu galera? Já tava um alaranjado ali. A gente ganhou dois tokens aqui nessa brincadeira. Show de bola. Essa aí é um cocô. Essa aí não dá pra mentir, não. Não, acontece várias vezes. Essa bem. Acontece. A gente tava no sequ... A lava qual eu já tinha, infelizmente. Nessa aí também não joga muito. Acontece, acontece. Não, com certeza. Beleza. Opa! Essa é boa, hein? Essa é boa. Essa é boa demais, cara. Acho que eu não tinha nenhuma dela, viu? Essa não é ótimo. O deck que usa usa quatro, né? É, ela joga no Goblins, em algumas listas de Monohead, no Boros. É uma carta bem legal, cara. É, o cara lá no Mythic Invitation, eu tava com isso aí no Monohead dele lá. É, bonzão. Nessa aí, a gente, tipo... Se fosse pra dizer uma carta que a gente não queria abrir... Quando você vê uma instantânea verde custo seis, você já sai correndo, cara. Porque a chance de ser um lixo é muito grande. Muito grande. Entendi. Alguma coleção específica ou você quer ficar em lealdade? Olha, extra... Porque rotaciona, vamos lá, pra falar de investimento. Claro que isso acontece em outubro. E, assim, não é tão perdido assim, porque várias cards podem ser reprintadas e tudo mais, principalmente terreno. Mas, então, as duas coleções de pirata, elas saem. Ixalan, rivagem de Ixalan. Isso. Aham. Dominária e M19. Sim, elas saem também. Ó, o que a gente pode fazer, talvez, seria comprar, tipo, um booster de cauda, uma dessas quatro. E depois focar no que realmente a gente quer abrir, que são as cartas novas, né? Talvez seja uma estratégia, tipo, pelo menos pra mostrar pra galera como é que é a coleção e tal. Vai, quente, abre alguma coisa, né? Um Tefere Indominária, imagina que legal. Tá. Aqui, vamos comprar mais um de boladão aqui. Uhum. Vamos lá, então. Ó, que bonito, cara. Nunca tinha visto assim, ó. Achei interessante. Dá vontade de guardar, sabe? Dá vontade de guardar, né? Vai ter lacrado. Uhum. Um de cada. Nossa, tá sentindo cheirinho de booster, cara. Olha só. Ó, ó. Opa, essa é muito boa também. Joga no sideboard do nosso Esper. Caramba. A gente queria montar o Gru e tá montando o Esper, cara. É que o... Ó, eu sei que isso aqui é bom e eu não tenho tantas. Essa joga no Tritão. Não é boa assim? Não, ela é boa, ela joga no Tritão. O Esper, ele é um deck que, mesmo sendo melhor de um, ele usa o sideboard. Porque tem uma carta que permite com que a gente pegue cartas de fora do jogo. E aí, no caso, conta como nosso sideboard. Então, a gente usa, tipo, 15 cartas diferentes que funcionam por objetivos diferentes. E essa é uma delas. Assim como as outras que eu citei antes também. Entendi. Então, é bom. Bora lá. Riva e Jexalan. Esse aqui eu nunca abri um booster, né? Opa, olha que booster maravilhoso, cara. Olha aí, que delícia. Isso aqui eu sei que é bom, isso aqui eu sei que é bom. Melhor que isso. Só vi uma rara no meio agora, aquela wild card rara. Imagina só. Não, mas olha só, uma mítica. Mas é meio dose essa aqui, não? Ela não joga muito, não, mas ela é ok. Ela tem alguns decks, mas são mais, tipo, rogue, assim, sabe? Não, mas esse booster não tem como reclamar dele, não. Com umzinha top, com um top e mais ainda duas wild cards. É, não, foi um booster bom, foi um booster bom. Acima da média. Aqui eu não conheço nada. A gente já ganhou a nossa mítica ali no canto, né? Acabou de fechar a roletinha. Né, isso... Só é bonito, né? Só tentando vender isso aqui. Eu já vi várias artes disso, a Wizards tentando empurrar e tal. Ela é uma carta que todo mundo começa a jogar e pensa, caraca, vou montar um deck com isso. E aí nunca usa, porque é muito ruim. Lamentável. Minha participação em dominar a areia aí, fiquei triste. Abri uma vivinha agora aí. Vamos lá, o Planeswalker aí. Não. É, isso também não joga muito não. Veio aquela coringa comum ali, né? Pra ajudar, mas nada demais. Péssimo o booster. Ó, o Lealdade em rávio que compensa mais, hein? Olha aí, a jogação. Olha aí, que delícia, cara. Ó, terreno, terreno, terreno. Muito bom, muito bom. Terreninho e terreninho raro a gente nunca recusa, né? Nossa, imagina. Coisa boa, joga sempre. Aí sempre é uma sequência. Um booster, zero. Olha lá, cara. Isso é muito forte, velho. Sério? É uma das melhores míticas da coleção. É outra carta daquelas que, tipo, ela não tá jogando tanto porque não tem o deck certo pra ela, mas é uma carta que ela é muito absurda. É só ela ver, tipo, ela encontrar uns amiguinhos aí que ela monta um deck bem bom, cara. Acreditaria, então. Acredita, acredita. É uma carta muito forte. Ela tá bem cara, inclusive, no Magic Físico. Bom, não conheço nada aqui. É, essa aí não é nada demais, não. Triste, triste. Mas acontece, é o... Unbox é isso. Sim, dá pra ganhar todas. Olha aí. Olha aí, essa a gente precisa. Uma a menos, uma a menos. Caramba, é aqui que vem o... O elefante, né, cara? Eu não abro o elefante nem a pau, ó. Mas tokens, tokens é sempre bem-vindo. Olha. Isso também é muito bom. Caramba, cara. Apesar de umas cartas bizarras, a gente tá abrindo bem, cara. Olha que buce lindo. Eu acho que eu já abri uns três desse, viu? Isso aqui, ó. Só que não joga em nada. Joga? Joga, cara. Joga, joga. Joga nos decks de pós-vida, joga naqueles decks de sacrifício. Isso aí, realmente, é triste. Lamentável, né? Vamos lá, temos mais uns 15 boosters aí pra fechar nossa booster box hoje. O que você tá achando? O que a gente deve abrir agora? Vamos lá. Esse aqui é abrir esse, né? É, não sei. É esse que escolhe, né? Sua coleção. Eu tô... Cara, essa rara não vai abrir nem a pallets. Aqui é incomum, aqui é raro. Nem a pallet. Aqui é incomum. Mano, isso aqui eu não abri, velho. Eu abri na estante booster, eu sinto que é uma ofensa, entendeu? Não sai isso aqui mesmo. Porque vem duas em comum só, né, cara? Por booster. É, duas só. É quase rara. É meio foda mesmo. Ah, eu ficaria tudo em lealdade. Lealdade? Então vamos lá, cara. Eu ficaria tudo em lealdade. Vamos lá. Metade do deck que você quer aqui, focando mesmo, né? Tipo, falando... Agora, se fosse pra abrir... Pra abrir o White Win, a gente tinha que ir pra Dominária. É, concordo. Mas vou comprar tudo lealdade, já que a gente focou naquele deck lá. Do Gruzinho. Beleza. E aqui a gente pode fazer o quê? 1.500. 1.500? Não tem 1.500. Tem 1.200. Isso, né? Beleza, vamos pra nossa maior sequência de hoje. 13. Vamos lá. Abrir 10. Nunca fiz isso, hein, cara? Quer abrir? Só aparece todas as raras de uma vez. Bom demais, velho. Vamos lá, então. Nunca fiz, velho. Olha aí, ó. Caraca, mano. Meu Deus do céu. Ó, veio... Não, abriu um portão. Uma mídica pai, outra mídica pai. É, tipo... Shockland... É, as raras... Ó, o que tem de rara boa foi aquela percepção pregognitiva lá embaixo, aquela azul de custo 5. Ela é boa. Veio uma wildcard mídica e uma rara, o que é muito bom. E duas mídicas medianas, tá ligado? Tipo, as duas jogam bem pouco, mas jogam. Não é o dragão que a gente queria abrir, né? A gente abriu as mídicas. Foi mal, foi mal. Cliquei pra mim a clicar na carta. Não, tá tranquilo. Bom, mas já vamos ganhar outro token ali de rara. Muito bom, cara. Isso é bom, cara. Meu Deus do céu. É? É muito bom. Será que vai jogar mais pra frente? Provavelmente. Tá bom. Também a carta ok. Meu último singelo booster. Aguardando o servidor. Ai, meu Deus. Agora vem, hein? Ó, a galera veio assim e falou, caramba, esse cara abriu muito... Muito booster. Vamos dar um presentão pra ele no último. Só que não. Ó, mas as duas incomuns desse booster são muito boas. É se mortificar. É, né? O mortificar. E o captura de essência e joga no monoblue. Sim. Então, duas cartas ok. É isso. Agora eu tenho 22, 32, 14, 13. Show. Dá pra montar o nosso deck. Também acho que dá. Então, vamos aqui no nosso gru. Aí tu pode... Tu pode aplicar os estilos, né? Que é... Ali embaixo no... Ali embaixo tem apply styles. Aí tu já pode aplicar automaticamente. Que no caso aqui é só o choque. Uhum. É que eu tenho só o choque. E pode craftar tudo pra montar o deck. Oito raros, André. Que isso, né? Dói, né, cara? Dói. Cadê o negócio? Volta lá, volta lá. Só vale isso aí. Eu não sabia que ele me dava esse aviso antes. Ele dá o aviso. Dá uma olhada nas outras aí. Você não tem coringa suficiente. Esse aqui... Que pena, meu caro. Esse aí tá longe. Não, esse Esper aí é impossível, né? Porque tem muita coisa. Porque... Olha o sideboard. Deixa eu te mostrar. Clica lá em reserva. Logo acima do nome do deck. Ó, viu que a gente abriu bastante coisa ali? A luneta ali a gente abriu. Limparamente a gente abriu. O Egua Deriva a gente abriu. Aquela manipulação lá embaixo a gente abriu também. Então, tipo, aqui é muita carta que tem uma cópia só. E que é rara, sabe? Isso que é o difícil de montar. Mas eu tenho que montar com o side. Não precisa, né? Necessariamente. É uma escolha. É uma escolha. É melhor porque, olha só. Vai no deck principal ali. Clica fora da reserva. Estou no deck principal. É não. Ah, tá. Beleza. Tem uma carta chamada Aquisição do Mentor. Essa aí, ó. Leia o segundo efeito dela. Escolha um card em que esteja fora do jogo e coloque em sua mão. Então, você faz ela. Aí, o jogo revela as suas 15 cartas do sideboard. E você pode pegar qualquer uma delas e colocar na sua mão. Então, ó. Eu preciso de alguma coisa que me dê vida. Você olha no sideboard e tem alguma coisa que me dá vida. Aí, você pega. Eu preciso destruir alguma coisa. Você pega alguma coisa que destrói. Então, o deck funciona em torno dessa carta, sabe? Entendi. E vai só uma dela. É, vai só uma. Porque a gente compra tanta carta que a gente geralmente vai encontrar ela, sabe? Que loucura. Bom, vamos lá. Vamos montar o Gruzinho. Gruzinho acredita no Gruzinho, né? É isso? Não, o Gruzinho é show de bola. Eu gosto muito. E tem... O bom do Gruzinho é que ele tem muita carta que joga em outros decks. Então, o Shock joga em vários decks. Golpe Relampejante também. O Guardião. O Chain Wheeler joga pra caramba. Esse Quebra Mágicas Gru, Fênix, Dragão, a Shocklands ali. Putz, é um deck que... Tipo, ele é somar tudo que tem de bom e de vermelho e verde agressivo. Esse dragão, você acha que vai jogar mais? Cara, eu acho... Eu não sei se ele vai jogar muito mais do que ele tá jogando, mas... Ele já joga bastante, né? Esse Gru aí. É uma carta muito boa. Então, vamos lá. O nome do nosso Gruzinho é... Gru. Gru. Gru Crafts. Crafts. Gru doeu. Gru doeu, isso. E qual que é a carta principal do Gru aqui? Ah, eu acho que... Talvez o Quebra Mágicas ali, né? Ele é bom. Quebra Mágicas é bom. Ele é o Hulk, né? Você sabe. Ele é o Hulk, completamente. Putaço, ali. Hulk esmaga. Tipo, ele é a cara do Hulk, cara. Sim, mano. Olha aí, ó. Então é isso. Agora o Tio San já tem três decks competitivos, cara. Olha aí, ó. Se considerar aí, ó. Olha aí. Será? E são competitivos. O Monoblue Tempo teve muita atualização pra você? Não. O Monoblue Tempo é o deck que eu estou usando. Inclusive, ontem à noite eu peguei Diamante jogando de Monoblue Tempo. Da hora. Então é isso. Bom, hoje o vídeo não vai ser tão longo. A gente vai jogar depois. Mas é uma questão de unboxing. Mesmo era um vídeo de unboxing um pouco mais descontraído. E pra gente tentar montar esses decks aqui. Todo o resto, viu, gente? Fora esses quatro primeiros decks aqui. São todos os decks que eu ganhei automaticamente do jogo. Tá? Então não tem... Não é... Tem, mas é os mesmos que você vai ganhar. Eu sei que agora a ladder do jogo tá diferente pra quem tá começando o jogo. Então eu não consigo opinar tanto. Não sei se você teve a oportunidade de jogar, André. Mas agora é meio diferente, né? O sistema de experiência lá. Você não ganha um deck por dia. Tem como ganhar todos os decks ao mesmo tempo. É, diferente. Agora você tem tipo uma árvore de evolução. Em que o jogo vai te falando tipo quais quests você tem que atingir pra conseguir ganhar os decks. Eu achei bem interessante. Eu não tive a oportunidade de jogar. Porque quando saiu isso eu já havia completado todas as quests. Então tipo, automaticamente isso sumiu pra mim, sabe? Mas se você criar uma conta num jogo hoje que é de graça, né? Só procurar por Magic Arena aí no Google. Você já tem acesso a esse sistema de ladder aí que é bem da hora, cara. Sim. Bom, então é isso. Pessoal, volta aí depois jogando com esse Gruzinho aí com o André Manente. Será o nosso próximo vídeo de Magic aqui no canal, beleza? Já fica aí aguardando. Já deixa o seu like. Tamo junto. O Magic aí vai voltar. Desculpa aí por semana passada eu não ter tido. Mas a gente vai voltar regularmente aqui com os vídeos. Beleza? Inclusive tá tendo nas lives. Eu normalmente no finalzinho ali das lives que eu tenho feito na Twitch. A galera já pega tipo assim. Ah, não. Bora. Já meto o Magic Arena ali. Já faço as missões diárias. Todo mundo fica feliz. Beleza? Fui de bola. Então é isso aí, André. Muito obrigado, velho, pela participação. Tamo junto e até a próxima aí. Fica com Deus, meu querido. Valeu, abraço. É nóis, galera. Que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Aquele abraço. O Brofeet dos Brothers pra encerrar. Tamo junto. Valeu demais. Uh! 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 Tchau, tchau.